Infelizmente, por conta da pandemia, muita gente tá de quarentena pra se proteger e, claro, proteger também as pessoas que a gente ama, não é verdade? Graças a empresas como a Ubisoft, esse confinamento, entre aspas, vai ser um pouco mais prazeroso a partir de hoje. Saca só o que tá pegando! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje eu trago essa aqui pra mim, né? Foi a notícia que salvou o dia. Assassin's Creed 2, um dos games mais amados pela comunidade e que nos apresentou o protagonista também mais venerado por toda a galera, embora eu goste mais do Bayek. Tá gratuito, pessoal! É isso mesmo! Assassin's Creed 2 está de grátis pra todos os jogadores de PC! O que eu acho uma puta sacanagem, digamos de passagem, né, Ubisoft? Mas, enfim. Agora mesmo essa galera já pode baixar o jogo e tê-lo consigo pra sempre, pessoal! Pra sempre! Se você fizer o download do jogo, né? Baixar ele dentro do prazo que foi dado, e eu já vou falar pra vocês qual é, você vai ter o jogo na sua conta pra sempre. Isso aconteceu alguns dias atrás, alguns dias não, né? Algum tempo atrás com o Unity, vocês se lembram, a gente comentou aqui no canal. E agora, por conta da pandemia, né, focando aí, acredito eu, em manter a galera em casa, a Ubisoft disponibilizou o jogo pra PC até dia 17 de abril, pessoal! Nós estamos no dia 14, então, ó, você tem três dias aí. E, infelizmente, como eu falei, nesse primeiro momento, o presente chegou apenas pra galera do PC. E se você, assim como eu, não tem um, bom, baixa mesmo assim! Baixa do mesmo jeito, cara! Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição pra que você seja direcionado lá na página oficial da Uplay, né? Onde você só vai precisar clicar ali no botãozinho de PC, e caso você já esteja logado na sua conta da Uplay, automaticamente o jogo vai ser adicionado na sua conta. Caso você não tenha uma conta na Uplay, ou mesmo, né, não esteja logado naquele momento, crie ou log, e depois o jogo também vai ser adicionado. Eu digo, pessoal, que todos devemos fazer isso, né, que todos devemos baixar, tal, criar uma conta e baixar mesmo não tendo PC, porque, assim, veja só, eu, por exemplo, né, eu não tenho, não tenho PC, mas é uma meta minha. Eu quero comprar um PC, um dia, né, eu vou ter o meu computador, e quando esse dia chegar, o meu Assassin's Creed 2 vai tá lá me esperando, saca? Agora, se você não quer esperar, tudo bem. Assassin's Creed 2, pessoal, ele é o primeiro jogo da trilogia de Ezio Collection que tá remasterizado, lindão de morrer, e disponível pra todos os consoles, né, em um precinho absoluto de bom. Na PSN, por exemplo, né, os três jogos, essa coleção, tal, tá saindo por R$36, cara, um desconto aí de 70% pra facilitar a compra da galera e manter aí todo mundo dentro de casa na pandemia, né, não? Eu sei, eu tô ligado que de graça é mais gostoso, fato, mas, né, fazer o quê? É pra PC, então, aqui a gente consegue comprar também por um preço bem acessível. É, eu mesmo, eu comprei essa coleção em uma promoção semelhante que rolou um tempo atrás, e eu não me arrependo, pessoal, não me arrependo mesmo. São três jogos que eu curti muito quando eles saíram lá atrás, né, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations, que contam a vida do Ezio desde a sua mocidade até a sua quase que terceira idade, né, aliás. Quem ainda não viu a fase final do Ezio, eu acho que, eu acho que todo mundo que já viu, mas, caso não, pesquisa aqui no YouTube Assassin's Creed Embers e depois você me conta. É muito louco. Então, já fica até uma reflexão aqui, né, às vezes eu acho que a galera curte demais o Ezio, ok, porque sim, ele foi um assassino fodão e tal, Mas será que não é também porque a gente vivenciou muitas experiências legais com o personagem? Foram três anos seguidos com o garotão, galera, foram três jogos, né, e hoje eu penso, pô, como que seria três novos jogos, né, contando a história completa de um novo personagem? Pô, vai é que tá aí, eu adoraria continuar a sua história, né, a história dele com a Aya, vivenciando aí com eles a experiência de compartilhar os conhecimentos que eles obtiveram juntos, né, por toda a Roma, e assim, né, criar, expandir o que seria futuramente a Irmandade. Pô, isso aí seria demais, eu acho que daria um baita enredo, mas, enfim, não depende de mim, né? Pessoal, olha só, vou falar sério aqui, é, a gente tá vendo muito Assassin's Creed por esses dias, final de semana gratuito, promoção de 70% ou mais nos jogos, traje do Ezio pra galera lá em Odyssey, agora Assassin's Creed 2 gratuito, mano, ó, isso é bom sinal, cara, são bons sinais. Dá pra ver que a empresa tá tentando, né, e conseguindo, fato, trazer a galera aí pra franquia de novo, e geralmente, né, geralmente, quando esse tipo de coisa acontece, vocês já sabem, né, esse mês de maio, não sei não, hein, fica de olho aí, pessoal, fica de olho, e qualquer novidade eu vou trazer pra vocês também, beleza? Então, assim, pessoal, quem tem PC, baixa o game, quem não tem, adiciona na conta, que quando tiver, você vai poder jogar, ou, você já compra pro seu console, a precinho de banana, na PSN, é, lá na, na página da Microsoft, pessoal, é, eu não vi o desconto, tá, lá tava o preço padrão, é, só que eu não tenho conta, então, eu não sei, talvez na hora que você clicar ali pra comprar, vai aparecer com o desconto, quem tem conta aí, fala pra gente nos comentários também, pra galera do Xbox ficar ciente, mas geralmente, quando eles fazem isso, eles fazem pra todos os consoles, né? Pessoal, é isso aí, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, eu sou mais ativo, e também a galera do Telegram tá te esperando, o link tá na descrição. Conhece a comunidade Assassin's Creed no Amino? Não? Link também tá aqui, vai lá, o pessoal te espera. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se cuidem e lavem as mãos. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, se cuidem e a gente se inscreva. E aí Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, se cuidem e a gente se inscreva. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, se cuidem e a gente se inscreva, Obrigado.